da Assembleia. A presidência informa que em reunião anterior a ata da vigésima primeira ordinária não foi aprovada, uma vez que a reunião foi encerrada, por falta de córnero durante a retificação da mesa. Sendo assim, a presidência considera aprovada, solicita aos senhores deputados que a subscrevam. A presidência, no seu parágrafo primeiro da artigo 62 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, da quinta reunião extraordinária, considera aprovada, solicita aos senhores deputados que também a subscrevam. Esta reunião se destina apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência ainda comunica o recebimento da seguinte correspondência. Documentos referentes ao projeto de lei nº 1907, 2791, 2784, 2015, necessários à sua tramitação, em atenção ao pedido de diligência da comissão. Documento referente ao projeto de lei nº 4.518, 2017, necessário à sua tramitação apresentada pelo autor. Documento referente ao projeto de lei nº 4.679, 2017, necessário à sua tramitação, apresentado pelo autor. E o documento referente ao projeto de lei nº 4.515, 2017, necessário à sua tramitação, apresentado pelo autor. Em meio da senhora Letícia Trivelato Arruda, em que solicito seja feita uma análise mais aprofundada acerca do projeto de lei nº 4.372, 2017, o qual tem como justificativo o ofício caminhado pelo prefeito do município de Ponte Nova, solicitando a doação do imóvel localizado na Avenida Nossa Senhora das Graças, Bairro Gurapiranga, alegando estar o meio desocupado e sem destinação específica. ocorre que há vários esportes e projetos esportivos sendo realizados no referido imóvel. Além disso, o imóvel disponibilizado para a Polícia Militar e também alugado para atividades culturais. Diversos outros eventos são realizados, como, por exemplo, jogos escolares, gimes, amistórios, colônia de férias, torneios internos, campeonato mineiro de handball. Nesse sentido, há desconsentido que o referido imóvel atenda função social prevista na Constituição Federal, sendo, portanto, adoção descabida, uma vez que o prefeito solicitou a oferta de atividade esportiva, esculturais, lazer, proporcionando um estímulo à convivência social. Diante do exposto, solicito o projeto de lei 4.372, 2017, não seja aprovado, uma vez que o imóvel em questão atende aos princípios constitucionais. Em meio do senhor Luiz Antônio Borges, solicitando informações acerca de legislação revogada à Constituição para análise. Passamos à primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenar da Assembleia. Projeto de lei complementar número 71, de 2017, em primeiro turno, que altera a lei complementar número 138, de 28, de abril de 2016, que dispõe, sob licença, para tratamento de saúde, o servidor atingido pela decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.876, e da outras providências. De autoria do governador Fernando Pimentel, esta presença avocou a relatoria e passa a ler o relatório. A proposição exame pretende alterar o CAPT, os parágrafos 2º e 4º do artigo 1º da lei complementar, número 138, de 28 de abril de 2016, dispõe, sob licença, para tratamento de saúde, o servidor atingido pela decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.876. A alteração pretendida é de que o prazo mais de licença para tratamento de saúde dessa categoria de servidores seja até 31 de dezembro de 2019, não os 24 meses previstos no artigo 13 da lei complementar, número 64, de 25 de março de 2002. Sendo assim, com a aprovação da proposta em questão, os servidores atingidos pela decisão do STF, no julgamento da ADI, número 4876, continuarão submetidas à inspeção médica periódica, fora poderão permanecer afastados para tratamento de saúde até no março de 31 de dezembro de 2019. Fim do prazo, 31 de dezembro de 2019, se o servidor não tiver condições de trabalho, conclusão caberá à junta média, licença será convertida em aposentadoria por invalidez. Presentada uma breve sim da proposição, passamos a opinar sobre os aspectos jurídicos condicionais que cercam o tema. Preliminarmente, sobre o aspecto da competência da iniciativa para deflagração do processo legislativo, não vislumbramos a óbvia de tramitação do projeto. Quanto ao conteúdo da proposição, também não encontramos pecido sobre o ponto de vista jurídico constitucional para o prosseguimento da sua tramitação. Vale lembrar que o STF, quando o julgamento da ADI, número 4876, declarando a inconstitucionalidade dos incisos 1º, 2º, 4º, 5º do artigo 7º da Lei Complementar, número 100, de 2007, decidiu pela modulação temporal da decisão, com efeito prospectivo, de modo a resguardar a manutenção do percebimento de proventos de aposentadoria e os servidores já aposentados, bem como direito à aposentadoria e aqueles que têm preenchido os requisitos para aposentadoria e até o divento do termo final da modulação temporal. Restou também decidido na referida ADI, que devem ser mantidos vários efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS, o qual foi homologado judicialmente pelo STJ no recurso especial no 1135-162-MG, no que está em aplicação do regime de providência social dos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 7º da Lei Complementar, número 100, de 2007. Parece-nos razoável também, diante da peculiaridade da situação vivenciada por servidor, a regulamentação específica cerca do prazo máximo da sua licença para tratamento de saúde, postergando-a para 31 de dezembro de 2019. Isso levando-se em conta, considerando a insegurança jurídica gerada pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar, número 100, as repercussões no vínculo previdenciário com o Estado e o já citado acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS. Não custa destacar demais que as pessoas que tiveram a sua licença de saúde restabelecida após a realização de perícia média, conforme exige a proposição, estavam efetivos e exercícios das funções públicas quando se afastaram do serviço. Todavia, o Estado de Saúde de muitas pessoas não necessariamente melhorou. O benefício, ora, em discussão, atende sobremaneira a uma questão de justiça social e zela pela dignidade do ser humano. Quantos aspectos de ordem financeira que envolvam o projeto de lei caberá à comissão competente proceder o estudo necessário. Portanto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto de lei complementar número 71 de 2017. Em discussão, ou parecer? Para discutir, para discutir, com a palavra do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, diferentemente das bravatas do líder de governo, o deputado Valangelo, disse que, na última reunião, nós da oposição, professor Mourão, estávamos aqui para atrapalhar o PLC 71. E eu quero aqui, presidente, desmistificar a teoria do líder de governo, que é aquela teoria fundada no ministro nazista de Hitler, no ministro das comunicações de Hitler, que é repetir a mentira mil vezes até que ela vire verdade. E o PT é catedrático nisso, viu, doutor Eli? O PT é catedrático em tentar repetir a mentira mil vezes até ela virar verdade. É assim com o déficit e é assim com as mentiras que o líder de governo, o deputado Valangelo, disse que, na última vez em que nós, da oposição, estávamos obstruindo, dizendo que nós estávamos, inclusive, atrapalhando o PLC que prorrogava a licença, sem sequer o PLC estava na pauta. Viu, presidente? A última bravata do líder de governo dizendo que nós estávamos atrapalhando quando ele saiu e deu entrevistas ali para a TV Assembleia e vários veículos de comunicação, dizendo que nós estávamos atrapalhando a tramitação do PLC 71. Sequer o PLC 71 estava na pauta naquele dia. Mas, hoje, ele tinha acabado de chegar no plenário, não tinha dado nem tempo de chegar aqui na comissão, nem sequer tinha sido distribuído. Diferentemente das bravatas ditas pelo deputado Dorval Anjo, hoje nós, da oposição, estamos aqui para dar coro para votar o projeto. E aí, de forma muito sábia, o presidente da comissão, o deputado Leonidio Bolsas, colocou o projeto apartado dos demais. Porque os demais nós continuaremos com a obstrução. Nós, da oposição, temos coerência. Nós, da oposição, estamos atentos as matérias que são pautadas nessa comissão. Nós sabemos da importância desse projeto de lei complementar, deputado Bonifácio Morão. Até porque nós somos os grandes defensores desses designados da educação. que, infelizmente, quem, infelizmente, propôs uma ação direta de constitucionalidade foi o procurador, irmão do deputado Sábio Souza Cruz, do PMDB, que propôs, deu início a essa ação direta de constitucionalidade para abalar toda a estrutura dos designados da educação em Minas Gerais. E aí, deu no que deu. Portanto, nós da oposição, e eu tenho aqui uma satisfação enorme, deputado Bonifácio Morão, de pertencer ao bloco Verdade e Coerência, pertencer à oposição. Porque eu teria vergonha de dizer que era a base de um governador com tantas denúncias de corrupção. E um governo que passa longe daquilo que a gente gostaria. Eu tenho dito e eu tenho andado, Bonifácio Morão, já visitei mais de 60 municípios neste ano, e eu tenho dito e repetido Gustavo Varadari, principalmente ao pessoal da Segurança Pública que me acompanha nessas reuniões, os policiais militares, os bombeiros militares, os policiais civis, agentes do sistema prisional e sócio-educativo. E muitas vezes me perguntam, deputado, como é que nós vamos fazer? O que o senhor tem de notícia sobre o parcelamento dos salários, do pagamento do quinto dia útil, da reposição das perdas inflacionárias? Olha, para ser muito sincero, não há mais luz no fim do túnel com relação a este governo. E eu quero aqui me dirigir novamente aos 157 mil servidores, porque não são a sua área de segurança, fazenda pública e tantos outros servidores. Há os 157 mil servidores que estão com o salário parcelado a um ano e dez meses. Olha, o que esperar de um governo que gasta mais com propaganda dizendo que está executando uma obrinha ali, outra aqui, a calha do Rio Ibetim, o recapiamento de dez quilômetros da estrada tal, ele gasta muito mais com a propaganda oficial, que foram os deputados da base de governo que aprovaram cem milhões, do que com as próprias obras colocadas. Um governo que gasta, que torra, porque o dinheiro da propaganda, ela é torrar o dinheiro público. Você que está nos assistindo pela TV Assembleia, nós estamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça, o governo gasta muito mais com isso. Ele gasta muito mais, torrando cem milhões. Cem milhões faz muita falta aos hospitais de Janaúba, que o governo não repassou a obrigação constitucional que é dever do Estado aos hospitais lá de Janaúba, onde aconteceu aquela tragédia. O hospital referência, que é do governo do Estado, o hospital João XXIII, a Comissão de Saúde visitou o Valadares, está, não tem água quente para tratar os doentes. Então, nós da oposição, presidente, nós temos coerência. Nós viemos aqui hoje para dar coro, para votar favoravelmente ao PLC 71, mas para dizer o seguinte, os servidores públicos desse Estado, que estão com salários parcelados, sem a reposição das perdas inflacionárias, pode perder a esperança mesmo que nesse governo não vai acontecer. por que que não vai acontecer? Por uma razão simples que qualquer um de nós, Bonifácio Mourão, chegamos à conclusão, até hoje o governo não deu uma demonstração de responsabilidade, de seriedade no trato da coisa pública, que ele vai solucionar. Mas, deputado, por quê? Olha, porque um governo que se diz, um governo que desde o primeiro dia assumiu dizendo que herdou um déficit de 7 bilhões do governo Tucano, mas o primeiro projeto enviado a esta casa foi para criar mais três secretarias e centenas de cargos comissionados? E somente no dia lá na audiência pública na Comissão de Direitos Humanos é que eu fui perceber, não foi só o companheiro Nilmário Miranda do PT que assumiu a secretaria, não, estava lá o ex-deputado Biel Rocha do PT também como secretário adjunto, e aí toda parafenária de cargos comissionados. Então, um governo que não tem responsabilidade. Nós da oposição, deputado Roberto Andrade, nós temos coerência, nós viemos aqui dar um voto favorável, inclusive, deputado Mourão, eu acho que o prazo até 31 de dezembro de 2019 é um prazo curto, porque quem está doente, você não pode calcular o tempo da enfermidade dele, o tempo do afastamento da enfermidade, você não pode simplesmente falar, olha, você só pode ficar doente daqui até mais um ano. Você não pode virar e falar isso, você não sabe que tipo de enfermidade a pessoa tem, tem pessoas que ficam acamadas por muito mais tempo. Nós viemos por coerência votar favoravelmente. Este governo que está, os seus aliados, é que propuseram a ação direta em constitucionalidade e que colocou milhares e milhares de designados na rua. Designados, que eu invoco aqui as palavras do ilustre professor Paulo Neves de Carvalho, aqui durante o meu primeiro mandato, que dizia o seguinte, a questão social está acima do texto frio da lei, professor Mourão. Essa é uma questão que se repetia há décadas. Não vem querer dizer, ah, não, foi o governo tucano que criou o estado da designação, o próprio deputado Rogério Corrêa, quando era ainda líder de sindicato, já defendia o fim das designações e nós fizemos questão de levantar, fizemos questão de levantar que o próprio deputado Rogério Corrêa, muito antes de ser deputado, ou seja, os designados da educação, já antecedia, antecedia, é, Aécio, Anastasia, Itamar Franco, Hélio Garcia, Nilton Cardoso, Eduardo Azeredo, muito antes, professor Mourão. Então, colocar os designados na rua, como fizeram o governo do PT em Minas Gerais, foi um ato de covardia. Nós, da oposição, viemos aqui para dar coro, para prorrogar o prazo conforme o governador mandou aqui. Os demais projetos, não. Os demais, às 14h30 horas, nós estaremos aqui. Hoje, agora, nesse momento, só temos três deputados da oposição, mas, à tarde, nós já temos um grupo de seis para obstruir todos os demais projetos. Até porque o líder de governo não disse até agora como é que vai ficar a situação dos agentes contratados. Até agora, não disse. Está todo mundo caladinho. O presidente da Assembleia não pauta o PR 41-48 para a gente votar emenda de segundo turno. Emenda, Roberto Andrade, que Vossa Excelência assinou, que o deputado Elitar Coini assinou, que os demais deputados que compõem aqui a mesa assinaram, assinaram a emenda. Tem mais de 50 deputados assinando a emenda, prorrogando. Prorrogando, inclusive, também até 2019, até março de 2019. Por quê? Porque é necessário. Porque é necessário a manutenção dos contratos, até para o sistema prisional não entrar em crise. E os próprios juízes da execução criminal têm consciência disso e estão fazendo apelos nesse sentido. Juízes, que é onde poderia bater lá na porta deles para ter a última palavra final. Então, nós da oposição estamos aqui pela coerência, pela defesa do trabalho, dos designados. e vamos continuar, presidente Leonidio Boço, com obstrução aqui na CCJ. E, ah, deputado, vamos botar só projeto de deputado. Não, nós vamos obstruir do mesmo jeito. Se tiver, se vossa excelência colocar lá 15 projetos de autoridade, deputado, eu também vou lá e obstruo. Ah, se deixar só os meus 15 projetos, eu também vou lá e obstruo. Porque nós temos causa maior. Nós temos os contratos, os agentes que não tiveram solução, nós temos um governo que até o presente momento não acenou sobre o fim do parcelamento dos salários dos servidores. Nós temos um governo que até agora não falou na reposição da data base. Nós temos um governo que continua torrando o dinheiro público, continua a gastança sem dizer para que veio. Então, presidente, nós da oposição estamos aqui de forma coerente para dar coro, para votar favoravelmente, mas, inclusive, já sugeri aqui ao meu líder Gustavo Aladares, ao professor Bonifácio Mourão, para que a gente possa até pensar nesse prazo. Acho que esse prazo pode ser ampliado. Doença não tem como você calcular se vai ser daqui seis meses ou um ano que o cidadão já está pronto e restabelecido ou não. Portanto, presidente, nós viemos pela coerência, mas quem botou, quem colocou esses designados na rua foi esse governo que um dia, que um dia defendeu bandeiras de trabalhadores. para discutir. Para discutir com a palavra o deputado Bonifácio Mourão. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, nós ouvimos atentamente as lúcidas palavras do deputado Sargento Rodrigues e nós queremos esclarecer, particularmente àqueles que nos assistem através da TV Assembleia, que nós estamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça, Cujo parecer é pela constitucionalidade ou não do projeto de lei complementar número 71 de 2017. O projeto, sem dúvida, é constitucional e nós, é claro, aqui da oposição, vamos votar favoravelmente ao projeto. Porém, estendendo comentários sobre as palavras do deputado Sargento Rodrigues, quando ele lembrou as palavras do saudoso professor Paulo Neves de Carvalho, que acentuava que os direitos sociais às vezes estão até acima de texto frio da lei, nós aqui, na interpretação agora deste projeto de lei, nós somos obrigados a concordar com o professor Paulo Neves de Carvalho. Quando, por exemplo, deputado Gustavo Aladás, todas as professoras e professores beneficiados pela lei 100, ficaram fora porque o governo Pimentel entendeu, o governo Pimentel e a sua base de governo aqui, entenderam de não aprovar o projeto de lei a PEC que a oposição propôs de alteração à Constituição Mineira para aproveitar todos, todos e todas os professores e professoras que estavam cobertados pela lei 100, a base de governo entendeu que não poderia votar porque era inconstitucional. Muito bem, se a base de governo, se a base do governo entendesse que era inconstitucional, poderia ter entendido que pelo, votado pelo princípio da razoabilidade e inserido na Constituição do Estado de Minas Gerais por nós redigimos a Constituição Mineira e por inspiração do professor Paulo Neves de Carvalho baseado nos direitos sociais que muitas vezes estão acima de texto frio da lei. Aliás, isto vem do tempo dos romanos. A lei não pode exigir que a pessoa não se defenda quando ela não está ali no seu lugar para defendê-lo. É princípio de direito romano. Neste caso, a lei não está presente para socorrer aquelas professoras e aqueles professores beneficiados pela lei sem muito desdoentes, muitos morreram por causa do risco que estavam vendo porque seu pescoço estava com a espada de dâmocres em cima do seu pescoço para cortar e acabou cortando de muitos. Mas muitos não aguentaram esperar. Então, não se poderia nunca aplicar o texto frio da lei. Nós, deputados estaduais, teríamos que buscar uma saída em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucional a lei 100. Nós, da oposição, encontramos a solução que seria a PEC, mas não foi aprovada. Até hoje ela está parada aí porque a base do governo entendeu que ela era inconstitucional. A base do governo virou base jurisconsulta, isto é, interpretação da lei e a base jurisconsulta. Só não é para os depósitos judiciais, não é, Moral? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Esta mesma base, conforme lembra o deputado Sargento Rodrigues, entendeu que os depósitos judiciais eram constitucionais. e votou favorável. Embora a oposição tenha mostrado do princípio ao fim que era totalmente inconstitucional e nós entramos no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Federal declarou que era inconstitucional mesmo. Aí o governo já tinha pegado 5 bilhões de reais quando o Supremo julgou. Então o governo atingiu por linhas travessas o seu objetivo que era pegar o dinheiro. Mas depois não pôde pegar mais, os outros 2 bilhões então teria que pegar, o governo entendeu, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não poderia pegar porque era inconstitucional. Mas já tinha pegado 5 bilhões e ninguém sabe onde é que está esse dinheiro. Ninguém sabe. Até porque a saúde está na situação. A saúde, a educação e outras áreas, mas particularmente a saúde está na situação extremamente precária. Não tem jeito de estar pior. Eu sou da Comissão de Saúde e eu tenho visto hoje mesmo nós fizemos uma audiência, eu tive que sair antes para vir para essa Comissão nossa da Constituição de Justiça, audiência sobre o problema do câncer de mama. Nós estamos no outubro rosa, nós estamos vendo quantas pessoas estão carentes de assistência, não só na área do câncer de mama, mas em todas as áreas. Nós sabemos que o governo do Estado, o governo atual, está atrasado com repasse na área de saúde com os municípios com 2 bilhões e 400 milhões de reais nesta crise que nós estamos vivendo. Agora aqui, com referência a este projeto de lei complementar número 71, nós da oposição vamos votar favorável, mas nós vamos examinar o melhor, porque aqui a comissão inicial de Constituição e Justiça vai passar ainda pelas comissões de méritos, vai passar pelo plenário. Nós vamos verificar a possibilidade de estender mais esse prazo, nós vamos verificar a possibilidade de fazermos um entendimento com a base de governo para aproveitar o projeto é mais do que justo, porque beneficia as pessoas que estavam em licença médica na ocasião. E aquelas que não estavam em licença médica, que são em número bem maior e que estavam trabalhando direto, não são beneficiadas. Nós precisamos de procurar o entendimento, deputado Sérgio Judício, com a base do governo para saber se aproveitamos aquelas também. Os jurisconsultos que entenderam que eram inconstitucional, haverão de se convencer que se nós aprovarmos a PEC, se o Supremo vier a declarar a inconstitucionalidade, vai levar três, quatro, cinco anos, enquanto isso, muitas encontrarão o tempo necessário para se aposentar. E isto é mais do que justo para professoras que ensinaram tantos e tantos alunos e que os encaminharam na vida e que hoje estão encostadas completamente. Então, isso é que nós estamos procurando. Nós vamos procurar, nos entendemos com a base do governo, nós vamos votar favorável aqui, mas nós esperamos que a base do governo seja sensível a aquelas pessoas que não estão beneficiadas por este projeto. Continua em discussão. votar logo, se for possível, porque eu acho que isso aí cai numa discussão que só complica. Em votação, o parecer. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra o deputado Rogério Correia. Senhor presidente, eu optei por não fazer a discussão para que nós pudéssemos aprovar rapidamente o projeto, mas eu não poderia deixar de fazer algumas observações sobre o projeto e o trâmite que ele terá aqui nessa casa. Esse, como já foi dito, é um projeto mais do que justo. ele vai e foi remetido pelo governador Fernando Pimentel e vai beneficiar em torno de 3.500 pessoas, visto que uma parte, mais ou menos de 2.000 pessoas ou 2 a 3.000 pessoas já foram beneficiados com o próprio LC 138 também do governador Fernando Pimentel. O que diz esses dois projetos? O primeiro deles, que nós aprovamos por unanimidade nessa casa, estabeleceu que os adoecidos da Lei 100 podiam fazer a perícia médica e, constatando que continuavam adoecidos, se mantém e recebe um benefício do governo do Estado. E, ao aposentar, aposenta pelo Ipseng como professor ou trabalhador da educação. E nós já conseguimos, com isso, fazer que, em torno de 2 a 3 mil pessoas, se aposentassem neste período de validade do PLC 138. Mas, em torno de 3.500 pessoas, ainda não fizeram a perícia e não tiveram a oportunidade de se aposentar. Então, o projeto de lei vai estender o prazo até 2019, final de 2019, para que o Estado, obrigatoriamente, tenha que fazer a perícia e essas pessoas terem a oportunidade de se aposentar. Então, nós esperamos, com isso, aposentar em torno de 8 mil pessoas dentro do serviço público em Minas Gerais. Isso na contramão do que vem acontecendo em Brasília, onde os partidos que dão sustentação ao governo Temer têm se pautado por terminar com a aposentadoria através de uma PEC, que é a chamada PEC da Previdência, que quer acabar com a aposentadoria de todos os trabalhadores, incluindo servidores públicos. E já existe também proposta de partidos à base do governo, querendo acabar, inclusive, com a estabilidade do servidor público. Então, aqui, nós estamos aprovando um projeto ao contrário da onda conservadora que vem de Brasília. Então, eu queria parabenizar o governador Fernando Pimentel e a base do governo Pimentel, que tem uma visão não do ajuste em cima do servidor, não da onda conservadora, mas da onda de manutenção dos direitos do servidor público. Segundo, senhor presidente, é que eu queria também dar algumas informações boas. Também na mesma onda não conservadora, o governador Fernando Pimentel publicou hoje, garantindo o acordo com o Sindhute, aliás, esse PL que veio para cá também é o acordo com o Sindhute, e hoje, garantindo outro acordo com o Sindhute, nomeou mais 1.500 trabalhadores da educação. já completamos 50 mil nomeados no governo Fernando Pimentel. Nunca se nomeou tanto, a não ser numa canetada errada, que foi através da chamada Lei 100, onde o governador, ex-governador, Aécio Neves, ex-senador, hoje, ex-senador de novo, ele estabeleceu que faria sem concurso público aquilo que a Constituição não permitia, que deu nessa bagunça toda. foi mais uma obra do ex-governador, ex-senador, senador de novo, sabe-se lá qual a situação dele, mas ele é que arrumou essa bagunça toda de achar que pode efetivar os outros sem concurso público. Nem Deus pode fazer isso, nem o Supremo pode fazer, mas ele achava que tudo podia, tanto achou que tudo podia que está lá encalacrado também no tudo que podia, mas isso é outra conversa, mas eu quero apenas salutar, eu quero apenas salientar, presidente, salientar que mais 1.500 trabalhadores de educação foram nomeados hoje. Parabéns, Pimentel, parabéns, Sindhúrdia. Queria dar uma outra notícia boa, porque notícia ruim vem de Brasília todo dia, então vamos dar notícia boa. O Adveb vai pagar agora em novembro, viu, deputados, vocês votaram a favor do Adveb, que é o retorno do quinquênio que o Aécio Neves tirou também da educação de todos os trabalhadores e o Anastasia depois tirou com o subsídio. E nós repusemos da base do Pimentel o Adveb. E mês que vem vai começar de novo a pagar o quinquênio da educação que foi tirado, ressuscitou o quinquênio. Imagina, numa crise dessa, o governo Pimentel ressuscita o quinquênio, que está terminando em Brasília com tudo. E muitos que estão aqui votaram contra o quinquênio. Muitos votaram contra o quinquênio na época porque não queriam que os trabalhadores tivessem isso. foi através do Aécio Neves. Então, estamos ressuscitando o quinquênio. É outra boa notícia. Vamos dar boas notícias porque notícia ruim está muito cheia. A outra notícia boa que eu quero dar é que o Sindhute está negociando agora, nesse exato momento, um novo concurso. Então, nós vamos fazer outro concurso. lá em Brasília eles querem acabar com a estabilidade do servidor. Os partidos a base do Temer e do Aécio Neves. Eles estão acabando com a estabilidade do servidor. E nós vamos fazer outro concurso esse ano para dar estabilidade a mais professores que o Aécio não fez nomeação nenhuma no governo dele, a não ser na canetada incorreta. Então, mais uma notícia boa que nós estamos dando. Isso, eu aqui vou terminando dizendo o seguinte, apesar do governo Temer, PSDB, Aécio Neves e aqui a oposição, apesar deles cortarem em relação ao orçamento de 2015 da presidenta Dilma, 60% da verba da educação que está sendo cortada no orçamento de 2018. 60% a menos na verba da educação. O FIES está acabando, o ProUni está acabando, tudo está acabando no governo federal. Tudo. Tudo em Brasília está acabando com a aliança dos deputados aqui da oposição que fazem aliança lá com o Temer e o PSDB. Acabando com tudo em Brasília. E aqui eles acham que podem, que o Pimentel pode tudo, apesar deles cortarem tudo quanto é recurso. Mas são notícias boas de mostrar que o governo está trabalhando. Convido também os deputados para sexta-feira, nós vamos ter uma reunião para ver problemas da perícia médica, porque tem problema, todo governo tem problema. imagina um governo não ter problema. Governo bom é o que enfrenta os problemas, não é o que esconde os problemas. Então, nós vamos na quinta-feira, na quinta-feira, debater a perícia médica e fazer também um debate dessa lei. Vocês estão convidados lá para a gente escutar o Sindhute. E eu termino aqui para parabenizar mais uma vez o governador do Fernando Pimentel, porque enquanto a caravana passa, os cães ladram, ou enquanto os cães ladram, a caravana passa. E o governo vai, portanto, fazendo as sugestões. Falar em caravana, deixar um convite também, Lula está vindo aí, a partir de segunda-feira, vai fazer uma belíssima caravana, partindo de patinga, as carteiras, o Rodrigo gosta muito de falar de corrupção, eu quero ver ele falar do Aécio Neves. A corrupção do Aécio Neves, ele esconde. Então, corrupção não é assunto que nós estamos aqui em pauta. Então, não é do PSDB, mas é aecista. É do Aécio Doente. Então, fica aí protegendo o Aécio, o mais querido, e falando de corrupção dos outros. Então, vamos baixar a bola. Presidente, vamos baixar a bola. Então, presidente, eu quero deixar essa questão de ordem interminável aí, vamos esperar ela terminar. Eu estava apenas terminando pela ordem. Parabenizar o governador Fernando Pimentel. Essa interminável é a questão de ordem. Parabenizar o Sindhute. Parabenizar a oposição também, que veio aqui e votou a favor desse projeto. Obrigado. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. E vou deixar você falar, porque quando eu falo, eu estou inscrito na questão de ordem. Eles não têm paciência nem de escutar. Então, a oposição aqui é assim. Quando você fala, eles tentam te interromper, porque estão acostumados... Interminável a questão de ordem. Capaz de ter sido a mais longa da história da CCJ. Uma breve questão de ordem. É pela ordem. Sendo interrompido pela oposição antidemocrática, eu vou terminar, porque isso incomoda demais. Mas eu repito que enquanto... Interminável. Vamos lá, presidente. Vai deixando. Enquanto os cães ladram, a caravana vai. Vai deixando. A palavra, deputado Gustavo Aladar. Sem relógio. Eu estou abrindo mão do meu relógio aqui agora, porque eu não vou nem olhar quanto tempo que eu vou falar. Vou falar o tempo que eu quiser, assim como foi com o deputado Rogério Corrêa. Fica com o meu relógio aí, por favor. Muito mais de 10. Vamos começar. Notícias boas, vindas do governo. Não posso falar Palácio da Liberdade, nem, não precisa de relógio. Não vou falar da cidade administrativa, porque o governador de tão preguiçoso que é, nem lá não vai. Falar, então, notícias boas, vindas do Palácio da Liberdade. O governo, mais uma vez, dá o cano nos municípios, não repassa eles. O ICMS que é pago semanalmente aos 853 municípios do Estado. No dia de ontem, repassaram 73%, não, 63%, e os outros 37% já avisaram. O ofício secretário da Fazenda aos prefeitos. Sem previsão para colocar em dia. Ótima notícia do governo do Estado, vindo lá do Palácio da Liberdade, do governador mais preguiçoso do Brasil, que não tem disposição para ir à cidade administrativa. Tem que despachar aqui do Palácio da Liberdade. Então, a primeira boa notícia, senhores e senhoras prefeitos, cidadãos dos 853 municípios de Minas, mais uma vez, mais uma semana, por mais uma semana, o governo do Estado dá o calote nos municípios, nos mineiros e nos prefeitos do nosso Estado de Minas Gerais. Excepcional notícia desse governo. Excepcional. Quer outra boa notícia, Roberto? Está sentado? O governo do Estado deve quatro parcelas do transporte escolar aos 853 municípios de Minas. Nós estamos em outubro, deveria ter pago oito, pagou quatro. Ótima notícia aos municípios do nosso Estado de Minas Gerais. Aos 853. Inclusive aos petistas, aos poucos que ainda restaram pelos municípios do Estado aí. deve transporte escolar, está dando o cano no transporte escolar. Ótima notícia vindo do Palácio da Liberdade. Quer mais notícia boa? Tem mais. Deve mais de dois bilhões e quatrocentos milhões de reais de repasses obrigatórios da saúde aos 853 municípios de Minas. agora usando de forma bastante franca para que as pessoas possam entender. Esse dinheiro é aquele que podia estar resolvendo, que podia fazer com que a prefeitura da sua cidade resolvesse o problema da sua cirurgia que não foi resolvida ainda. Porque a prefeitura hoje não tem dinheiro para pagar a sua cirurgia porque o governo do Estado está dando o cano nos municípios. Municípios de 10, 12 mil habitantes tem para receber de 2015 para cá na área da saúde mais de um milhão de reais. Essa é a boa outra boa notícia do governo do Estado de Minas Gerais. Vocês querem mais? Boas notícias. Por duas vezes este governo petista já trouxe a Assembleia e aprovou com a base de governo que o Rogério gosta de se gabar que é base mesmo aumento de impostos produtos de higiene básica pasta de dente sabonete desodorante medicamento que o seu pai aquele aposentado que precisa de medicamento todo dia precisa o governo do PT mais uma boa notícia deve ser essa deputado Rogério Corrêa mais uma subiu elevou o preço o imposto quer mais boa notícia? Subiu o ICMS da energia elétrica de estabelecimento comercial vocês querem mais boa notícia? Tomou 5 bilhões de dinheiro de particular dos depósitos judiciais não repôs já está dando de novo problema na justiça para quem quer buscar para quem a justiça manda buscar dinheiro no Banco do Brasil já não tem mais para buscar não repôs o dinheiro quer mais boa notícia? O governo do estado aprovou aqui em julho desse ano na Assembleia Exativo dois projetos de fundos imobiliários um deles para começar a pagar 700 bilhões de reais de aluguel para imóvel que é do próprio estado isso é boa notícia? mais boa notícia quer mais boa notícia? vamos dar mais boa notícia governo do estado já há mais de um ano há mais de um ano atrasa salário de servidor propõe de dois ou de três em três meses uma tabelinha aí e solta a tabelinha sendo que o último dia para receber agora está sendo o dia 30 do mês e mesmo assim ainda atrasa o parcelamento mais boa notícia quer mais boa notícia? o Sindyute não fala nada a respeito do atraso ou quando faz faz uma meia a sua ex-presidente que hoje está na CUT faz uma meia culpa lá no Facebook é um absurdo nós não queremos isso não queremos aquilo e pronto quer mais? quer mais boa notícia? tem mais boa notícia para dar quer? eu vou continuando que boa notícia desgoverno do PT tem inúmeras aqui para quem eu não sei mas tem para quem eu não sei mas que tem, tem esse caso da Lei 100 nunca defenderam o Sindyute nunca defendeu o servidor da Lei 100 nunca pelo contrário nunca trabalhou e trabalha contra e para aqueles que estão falando que esse projetinho que está aqui vai privilegiar 3 mil servidores é mentira mais uma mais uma porque não passam de 300 os servidores que vão ser beneficiados nunca defenderam o Sindyute nunca defendeu o servidor da Lei 100 o PT nessa casa nunca defendeu o servidor da Lei 100 o PT no governo do estado nunca defendeu o servidor da Lei 100 quer mais boa notícia nós vamos continuando aqui quer falar de corrupção um governador que tem está chegando agora ao quinto quarto ou quinto a quarta hoje a quarta denúncia no STJ agora corrupção passiva de corrupção passiva a quarta já vai ser réu em quatro processos no Superior Tribunal de Justiça o nosso governador de Minas aqui quer mais boa notícia? tem mais boa notícia para dar aí então vamos parar vamos parar de demagogia vamos parar com essa conversinha que não vai em lugar nenhum porque os mineiros sejam eles o cidadão comum seja o vereador seja o vice-prefeito seja o prefeito inclusive de prefeito que nós estamos recebendo é diariamente telefonema pedindo e eu tenho certeza que inclusive os deputados da base devem estar recebendo isso também pedindo para quem entra em contato com o governo pedindo para o governo colocar em dia aquilo que é obrigação que é o repasso do ICMS semanal a dívida da saúde e do transporte escolar vamos parar com isso muito obrigado presidente pela hora pela hora presidente com a palavra o deputado sargento Rodrigues presidente eu ouvi aqui o deputado Rogério Corrêa dizer que as nossas posições em relação à corrupção só tem um lado não não tem um lado não corrupção em qualquer partido qualquer partido ela é nojenta ela deve ser repudiada mas infelizmente quem vive numa seita não aceita quem é filiado aceita não aceita e quem é filiado ao PT não aceita viu Roberto Andrade quem é filiado a um aceita não aceita que o partido está num lamaçal de corrupção agora quando o Rogério Corrêa que fala de Temer Temer gente quem votou em Temer quem votou em Temer quem votou em Dilma votou em Temer Temer era vice de Dilma quem votou em Temer votou em Dilma não dá pra entender não dá pra entender Valadares não dá pra entender ataca o Temer mas quem votou no Temer foi o Rogério Corrêa ele que votou o que eu fico assim boquiaberto é o PMDB não falar nada PMDB fica calado não fala nada fica quietinho queria ver o PMDB se agigantar também porque quem votou em Dilma votou em Temer eu não votei em Dilma não sou louco eu cometi uma loucura uma vez em 2002 eu votei no Lula ei arrependimento e o Rogério Corrêa falou que a caravana tá vindo aí de quem? de Lula cuidado com as carteiras esse aí não esse aí já são sete denúncias sendo uma delas já com a condenação de nove anos e seis meses e a cara de pau e a cara de pau Samuel a cara de pau não aqui esse pedalinho lá no sítio de Atibaia não é meu não não é não mas ele pôs o nome dos netos no pedalinho não é dele gente é zombar demais da inteligência olha se o senador Aécio Neves tá devendo que ele pague que ele seja levado aos tribunais seja julgado e condenado da forma da lei pague eu eu deputado Sargino Rodrigo vou defender eu defendo os meus atos os meus atos eu sei que não me envolvo em lamaçal de corrupção passo longe de qualquer tratativa nesse sentido passo longe e se tomar conhecimento passo a caneta também que é meu dever agora Pimentel tá aqui mandaram aqui o linkzinho da Itatiaia cedinho mais uma denúncia por corrupção passiva vai ser julgada hoje se acata ou não a denúncia se vira processo nós somos operadores do direito não é Galais nós sabemos aceitou a denúncia virou processo são três correntes eu fico com essa talvez vossa excelência também caminhe nessa direção no momento que o juiz aceita a denúncia vira-se processo quarto processo quem chamou Pimentel de chefe de organização criminosa não fomos nós da oposição foi o ministério para o federal foi a polícia federal mas vamos às notícias vamos à notícia notícia boa o PT gasta em Minas Gerais 100 milhões torrando dinheiro público com propaganda oficial eu estou olhando as propagandas todo dia eu fico reparando Itatiaia ontem esqueci de trazer o jornal eu ia trazer o jornal ontem o Estado de Minas publicou meia página esse dia eu dei entrevista no Visão Parlamentar falando de um quarto de página 25 mil ontem foi meia página do Estado de Minas 50 mil reais do dinheiro público do seu do meu do cidadão que está nos assistindo da dona de casa que teve lá o aumento como lembrou aqui o deputado Gustavo Aladaz as notícias boas dos 180 produtos que estavam com a líquida de 12% de CMS Gustavo ele saiu de 12 pulou para 18 aumentou em 50% saiu de 12 para 18 180 produtos dentre esses produtos muito mas muito necessários para o cidadão remédios quem tem idoso da família sabe como é que é que eu gasto minha mãe tem 82 anos eu sei quanto que eu gasto remédio com minha mãe todo mês aumentaram aumentaram a alíquota de 12 para 18% do CMS aqui e o deputado Rogério Corrêa foi um dos pioneiros lá votando liderando o processo votaram de 12 para 18% do material de construção para o rico não faz diferença o pobre faz porque o saccimento que o rico compra é o mesmo preço do saccimento do pobre a diferença é só do imóvel a localização do imóvel aumentaram em 50% o material escolar para quem necessita aumentaram em 50% e aí o cara de pau o cara de pau do governador durante a campanha quem fala não que o ICMS da conta de luz é um dos mais altos do Brasil durante a campanha na TV Globo aqui o vídeo está aqui quem quiser eu mostro os vídeos dele não saem daqui não saem é um absurdo um absurdo querem aumentar aliás Minas Gerais tem o ICMS mais caro da energia elétrica isso vai tirar daqui espantar daqui os empregos as empresas o que ele fez mandou um projeto aumentou de 18% para 27% a alíquota de ICMS a cara de pau durante a campanha falou que era mais caro aumentou tem mais notícia boa 157 mil servidores receberam parcelado há quase dois anos e dá-lhe juros que o servidor está pagando empréstimo consignado quer outra notícia boa Zaru Calais pergunte aos servidores lá do Triângulo presidente ou da Zona da Mata o que o governo fez eu aprovei o requerimento já na administração pública o governo está recebendo o servidor público faz o empréstimo consignado os diversos bancos PMG Banco Brasil Itaú o governo desconta no contra-cheque não está repassando para a instituição financeira não sabe o que a instituição financeira está fazendo negativando o nome do servidor público e não emprestando mais para os demais dando um calote nas instituições financeiras e muitos sendo levados ao judiciário notícia boa não paga outra notícia boa terceira data base até hoje o governo não fala nada não repassa o dinheiro dos recursos destinados ao transporte escolar quem denunciou foi eu foi o o prefeito do PMDB não foi o prefeito de Teoflotone quando eu fui ver o prefeito de Teoflotone do PT o presidente da MUC que o governador não está repassando a obrigação constitucional devido ao estado para o transporte escolar dos municípios o prefeito do PT de Teoflotone o presidente da MUC veio a público e denunciou agora nós estamos acompanhando a denúncia no grupo dos prefeitos os prefeitos reclamando só pagaram 63% olha gente é apropriação indébita Calais é apropriação indébita o governador está praticando é apropriação indébita e o pior em cima dos mais fraquinhos ainda tem município pedindo pelo amor de Deus para assim gente não dá para pagar nós vimos as mensagens dos prefeitos presidente Leonidio desesperados porque eu não repassa o dinheiro da saúde não repassa o dinheiro da verba educação obrigação constitucional dando calote e agora não está repassando o ICMS vai matar os prefeitos daqui a pouco vai chegar aqui uma enorme caravana aí eu quero ver como é que vão fazer os deputados do PMDB do bloco parlamentar independente do PV do PSB não é que os prefeitos chegarem aqui e falarem olha deputado os senhores têm cobrado o governador então notícia boa está cheia agora mais uma notícia presidente mais uma notícia hoje na Itatiaia cedinho que o STJ aprecia hoje a quarta denúncia por corrupção do governador eita notícia boa os 100 milhões da propaganda oficial é muito mais dinheiro do que as obrinhas que o governo do PT está anunciando nas publicidades pagas mas aliás o dinheiro da propaganda é muito maior do que as obrinhas um recapeamento ali outro aqui uma coisinha ali outra aqui eita governozinho ruim olha você que é servidor público já encerra viu presidente você que é servidor público seja de qual área for de qual área for não tenha esperança que o fim do parcelamento vai ocorrer com esse governo e nem que haverá a reposição das perdas inflacionárias sabe por quê? porque esse governo é irresponsável age como se fosse um moleque ele cria seis secretarias centenas de carros comissionados gasta 100 milhões que é o propaganda oficial mas não está nem aí para o pagamento em dia dos servidores a reposição Pelote presidente com a palavra o deputado Isauro Calais senhor presidente é rápido muito rápido a boa notícia realmente é a lei complementar 71 votada aqui por todos deputados da oposição bloco independente deputados da base que garante o tratamento da saúde para os deputado Roberto para os profissionais da lei 100 atingido pela decisão do Supremo Tribunal Federal e não entrando obviamente na briga desse ou daquele partido que traz notícia ruim traz notícia boa eu vou falar de uma notícia boa eu estou recebendo aqui o prefeito Adriano Gravino lá de Piraúba um jovem prefeito que está administrando Piraúba com seriedade com competência fazendo a mesma coisa que a doutora Cida fez lá em Piraúba transformando Piraúba são já vai para 11 anos que esse grupo está em Piraúba trabalhando bem por Piraúba acompanhado do Paulinho do Cassim Paulinho Pacheco Lopes então isso que a notícia é boa que a gente tem lá na Zona da Mata muita referência muitos políticos bons na nossa região deputado Roberto que engrandece a política que faz política com P maiúsculo então só isso presidente muito obrigado estou doido sem encerrar a reunião antes de encerrar deputado deputado Elita Quênio eu gostaria de eu gostaria a minha proposta presidente a minha proposta é o seguinte obstrução ao regimento interno para a reunião terminar certo mas antes de terminar eu gostaria de realmente agradecer a todos os deputados desta comissão que não se furtaram a passar por cima dessa obstrução que está sendo feita para que nós pudéssemos votar esse projeto tão importante para os servidores atingidos pela lei 100 eu como presidente da comissão e que tive a honra a honra de ser o relator desse projeto aqui na comissão fico feliz porque nós trabalhamos pela dignidade pelo tratamento sério aos servidores atingidos pela lei 100 que desde a declaração de inconstitucionalidade daquelas contratações eles ficaram que soltos mas nós temos feito aí o governo e nessa independente qual deputado seja da base ou do governo nós temos que reconhecer que a casa trabalhou a assembleia o governador tem entendido no sentido de dar guarida aos professores que foram atingidos pela lei 100 então agora com essa medida que faz com que as licenças médicas possam ser elevadas estejam ainda permitidas até o dia 31 de dezembro de 2019 nós estamos dando um novo prazo para a continuidade do atendimento a esses servidores então eu gostaria inclusive aos deputados que estão fazendo obstrução que nós reconhecemos que é legítimo mas que nós pudéssemos inclusive fazer um esforço de escolher alguns processos projetos de deputados para que nós pudéssemos votar uma pauta mínima mas isso nós podemos fazer após encerrada a reunião nós passamos então a terceira fase da ordem do dia que compreende discussão votação de proposições da comissão sobre a mesa de requerimentos formulados pelos relatores dos projetos de lei números 4.230 que é um PL com perda de prazo e todos na casa de 4 mil que eu vou dizer aqui 238 368 381 587 588 e 589 de 2017 a casa civil e ainda na casa de 4 mil os 58 169 177 246 268 271 273 297 326 327 383 397 405 407 413 423 424 435 449 452 464 469 481 482 484 o 500 502 503 504 511 516 18 20 todos na casa de 4 mil 527 33 35 46 50 51 61 67 69 70 72 74 85 97 98 e na casa de 4 mil 600 e 2 e 11 17 18 19 21 23 27 2017 aos respectivos autores para que os projetos sejam instruídos com a documentação necessária à sua tramitação em votação requerimentos os requerimentos cada um por sua vez senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados portanto estão convocados os senhores deputados para a próxima reunião extraordinária às 14h15 e cumprindo a finidade dessa reunião a presidência agradece a presença de todos convocam os membros para essa reunião extraordinária determina a laboratura data e encerra os trabalhos para a próxima reunião às 14h15 e para a próxima reunião às 16h15 para a próxima reunião de acordo com a